Olá pessoal, eu sou Marcelo Pires, mais um Pesca Verdade, e hoje eu vou apresentar para vocês a minha oficina. Vou mostrar para vocês como é fácil ter uma oficina, o que você precisa para montar uma oficina de pesca aí. Quem sabe fazer uma graninha extra? Quer saber? Fica comigo, vai! Bom pessoal, eu estou aqui hoje e vou abrir aqui a porta da minha oficina para vocês verem o quanto é simples para montar uma oficina em casa. Não precisa de muita coisa e eu vou dar todos os detalhes para você que quer aprender a fazer manutenção do seu próprio equipamento ou então montar um negócio aí para ganhar dinheiro em casa. Por que não, né? Então vem comigo aqui que eu vou mostrar. Basicamente pessoal, é uma bancada. Essa bancada aqui tem 2,20 metros, mas pode ser menor. Aqui os produtos que eu uso, vocês podem ver aqui os lubrificantes da Corrosion X. É coisa simples, tá pessoal? Tem graxa, tem óleo, tem lubrificante. É muito simples. Uma coisa importante é o seguinte, quanto melhor for a qualidade do seu lubrificante, mais tempo a carretilha fica lubrificada, fica macia, fica gostosa. O cliente vai voltar, vai ficar com o equipamento sempre em dia. Se você usa um lubrificante de qualidade inferior, vai ter a necessidade de estar sempre refazendo a manutenção. Então essa é a diferença. Como eu uso os lubrificantes de primeira linha, então eu cobro isso, né? Claro, então se você vai usar um lubrificante de primeira linha, você vai ter que cobrar um pouco mais caro, né? Mas, por outro lado, a sua manutenção vai durar muito mais do que aquela pessoa que usa um lubrificante inferior. Se você for fazer nas suas carretilhas e vai fazer sempre, você não tem necessidade de usar um lubrificante mais top. Você pode usar um lubrificante mais simples, desde que você faça frequentemente, tá? Então, olha só, se você faz a sua própria manutenção, você pode gastar menos com o lubrificante. Só que você faz mais vezes. Sua carretilha vai ficar sempre limpa e lubrificada. Vem cá comigo que eu vou mostrar agora as ferramentas que você vai ter aí na sua casa. É coisa simples. Vem cá. Aqui, pessoal, parece brincadeira, né? Mas, alicate de bico, chave Phillips, chave de fenda, chave de boca 10 e uma pinça. É coisa que, com certeza, todo mundo tem. Vou abrir aqui a minha caixinha. Tem mais coisa lá? Claro, né, pessoal? A gente tem sempre a mais. Você não vai ter uma de cada, né? Então, você pode ter a mais. Porém, com isso aqui já é possível fazer a manutenção. Desengraxante. Essa é a parte que eu uso para limpeza, tá? Isso aqui, olha, pessoal, compro no mercado, tá? Então, tem o H7 que eu uso também. E essa pasta de pinho aqui que eu uso na minha cuba ultrassônica. Vou mostrar, tá? Você pode usar um tanque ou uma cumbuquinha. Não tem problema. Aqui já tem uma metanilzinha para fazer, né? E aqui, a cuba. Essa é a cuba ultrassônica, que eu faço a limpeza das peças. Marcelo, não tenho dinheiro para comprar. Não tem importância. Usa, pessoal, uma escova de dente e uma cumbuquinha e o desengraxante. Você só vai ter mais trabalho. Vai ter que esfregar até ficar limpo. Marcelo, quanto tempo precisa esfregar? Olha, que nem a minha mãe falava quando eu limpava o meu armário. Mãe, quando tá bom, tá bom quando tá limpo. Então, limpa até ficar limpo. Se você usar uma cuba ultrassônica, vai ser muito mais fácil, mais rápido. Por quê? Porque ela solta a graxa, ela deixa praticamente toda a sujeira solta e limpa. É só você escovar, que vai ficar limpinho. Se você não usa cuba, você vai ter que esfregar mais. Só isso. Mas dá pra fazer sem problema nenhum. Eu sempre fiz. Se você quer comprar uma cuba ultrassônica, é barato. Em torno de 300 reais hoje, 400 reais no máximo, você compra uma cuba. Se você quer fazer serviço pra fora, vai ajudar muito. Então, vem comigo. Aqui, cuba ultrassônica. Vai deixar o equipamento muito mais limpo. Por quê? Porque ela limpa pelo som. Então, aquelas partes da carretilha, onde você não vai conseguir passar a escova de dente, às vezes, vai soltar sujeira. E os rolamentos, eles limpam internamente, coisa que você não consegue fazer. Mas, Marcelo, como que eu faço? Não tem problema. Retira esses rolamentos e deixa de molho. Não tem problema. Você pode deixar de molho. Eu uso limpa-contato. Você também pode usar fluido de isqueiro ou álcool isopropílico. Isso você pode usar no rolamento sem problema nenhum. E depois você utiliza aí um óleo de qualidade. Aqui eu uso alguns paninhos. Uso também papel descartável. Aqui a minha CNC. Não precisa, pessoal. Isso aqui é porque eu faço o drag da carretilha sob medida. Eu tenho uma fábrica. Então, eu uso essa máquina aqui para poder utilizar. Agora, o mais importante, pessoal. O que... Como fazer? Você deve estar perguntando, mas eu não sei fazer. Não tem problema. Eu desenvolvi o mais novo curso. Chama curso Carretilha Expert. Aí na descrição tem o link para você clicar. Você vai ser direcionado para esse curso. Mas, Marcelo, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Sabe por quê? É uma metodologia que eu desenvolvi. Que você vai aprender a desmontar e a montar qualquer carretilha de pesca. Não importa a marca ou o modelo. Simples e fácil. É uma metodologia que você desmonta fazendo uma vista explodida com o seu celular. Tem uma sequência de fotos que você faz. Que você não vai se perder nunca. Depois, você separa cada parte da carretilha em combucas diferentes. Por exemplo, você vai tirar o guia de linha da carretilha. Você vai deixar todas as peças do guia de linha em um recipiente. Esse recipiente só vai ter as peças do guia de linha. Depois disso, você vai aprender o funcionamento do guia de linha fora da carretilha. E assim, você vai descobrir como melhorar o desempenho da carretilha. Quais são os defeitos que dá. Como melhorar a performance. Como lubrificar. Qual que é o funcionamento. Você aprende tudo. Então, você vira um expert em manutenção de carretilhas. Você vai poder fazer a manutenção das suas carretilhas e dos seus amigos aí. Faça uma pesquisa na sua cidade aí. Quantas pessoas que fazem manutenção de carretilha. Tem pouca gente que faz, pessoal. Não tem pessoas qualificadas nesse mercado muito grande da festa. Então, se você está pensando aí em abrir um negócio. Olha só. Você só precisa de uma mesa. Dá uma olhada. Uma mesa na sua casa. Você pode começar a ter essa renda extra. Tá ok? Então, clica no link aí embaixo. Que você vai ser direcionado aí para o site. Onde tem todas as informações. Ou me chama no zap. Tá aí embaixo aí. Tá ok? Muito obrigado. Até o próximo Pesca Verdade. Valeu. Fui. Tchau.